O último episódio, o time do Aston Villa mostrou que vem para mais nessa Premier League. Após um empate fora de casa contra o Brighton, o time não se abateve e levou de certa forma um pontinho para casa. Mas na sequência, encarando o Tottenham no Villa Park, conseguimos uma grande vitória por 1x0, que nos deixa aí subindo na tabela. O jogo contra o Crystal Palace parecia pedreira, mas o Aston Villa conseguiu vencer por 2x1 e seguiu sua rotina de vitórias. Pela primeira vez, duas vitórias seguidas. Mas aí temos o jogo contra o Chelsea e esse, pelo amor de Deus, assim como o anterior, decidido no último lance. Na última bola, uma grande vitória para o Aston Villa, 2x1 no placar. Estamos a três vitórias seguidas e com uma invencibilidade de mais de cinco jogos. O time conseguiu disparar aí da zona da degola e hoje já está na parte de cima da tabela. Nona colocação, estamos empatados com o oitavo colocado, que é o West Ham. Justamente o último aí para a vaga de Europa League. Mais um episódio de hoje, a gente vai buscar entrar nessa zona. Já começamos daquele esquema. Vamos encarar dois times aí que estão na parte de baixo da tabela. Luton Town está na zona, é o Lanterninha. O Bouldermount é o primeiro fora da zona. E depois temos o Burnley, que é o penúltimo colocado. O time vai encarar o Liverpool. Esse vai ser pedreira, com certeza, 17ª rodada. E se pá, provavelmente hoje encaramos também o Everton e o Nottingham Forest. Vocês querem vídeos de meia hora? Hoje vai ter esse vídeo e quem sabe até mais que meia hora. Aí vale lembrar que após isso a janela vai abrir. Simplesmente a gente já vai ter o novo Messi chegando e vamos em busca de mais reforços. O time que vai encarar o Luton Town está dessa forma e eu vou mudar aqui o Diaby contra o Revo. Inverter os dois, já que muitas pessoas estão pedindo, né? Uma vez que o Moussa Dembélé é canhotinho e ele pode jogar ali para chutar com a perna boa, né? Cortar para dentro. Temos oferta aí pelo Lucas Dain. É do Burnley, desesperado, né? Precisando de reforços, mas sem chance da gente aceitar. E a oferta do Dendoker, essa sim já foi aceita e ele vai para o Everton assim que abrir a janela. Só relembrando que também já vendemos esse lateral esquerdo, o Ludwig White, Augustinson, que nome? E também o Konza, o Konza zagueiro vai para o Lyon. Vamos lá então, rapaziada. Já chega de voadora nesse botão do like. Se inscreve aqui embaixo, se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Confira o Geração Gamer 2 e 3, os meus outros canais. E o Geração Gamer 3, aliás, é o nosso canal de FIFA, barra, EA Futebol Clube. E tem uma série maneira rolando por lá. Se você curte, dá essa conferida. E o Geração Gamer 2 é o de canal Mobile Fans, mano. Tem muita série maneira. Olha, debaixo de uma neve, agora uma chuvinha bem geladinha. Bola rolando contra o Lutontal. Tem o pior time aí da Premier League, mas ao mesmo tempo o uniforme mais bonito que eu achei. Lucas, já tenta essa cavadinha para o Traoré. Agora invertidos os pontas. Vamos ver se vai da liga, né? O time vem de três vitórias seguidas, não pode tropeçar agora. Traoré no cruzamento. Ah, mano, estava no esquema para meter 1 a 0. Vamos que vamos. Como chamou o Watkins, dá a tabela na boa na cara do goleiro. Não perdoa, não brinca, só joga de boa. É o Lanterna? É. Mas eu já vi muitas zebras aconteceram aí, seja na Premier League ou em qualquer liga do futebol mundial. O Watkins, 1 a 0. E a jogada foi maneira, né? De tabela aí contra o Traoré. Deixou o Camisa 9 livre. Depois vamos até conferir como está a artilharia da Premier League. O time já tenta sair. Diaby com o Xavi. Xavi Simons. Escada lá para o Traoré. Aí vem. Isso. Vamos lá, mano. Agora é controle de bola, né, pai? A gente está com a vitória ali encaminhada. O time tocando. A gente vai achar mais brechas na defesa frágil do Luton Town. E o Diaby! Já partiu para cima. Já estava quebrando no drible. Goleirão. Ó, Juizão já para a parada toda e chama a atenção ali do 14. Vamos caprichar essa, moleque. Só vem de boa. Na segunda trave para o Wanderson. Tirou. Pegamos, hein? Pegamos a sobra. Xavi Simons. Cabadinha, pai? Ah, não, cara. Errei completamente. Douglas Luiz. Tocou no Traoré. Vamos que vamos. Ui! Nossa! Ele tem família. Vai mais um! Canetinha, moleque! Ai, Juizão! Recupera de novo. Vai que é nossa! Esqueceu da bola o Traoré. Mas o cara é ensabuado. Luton Town tentando passar do pau. O pau não deixa passar ali dele não, hein? O pau atravessou o cara. E olha o chuta! Véio! Esse time é o Lanterna com camisa 27 chutando dessa forma. Caramba! A gente tentou ali. O juiz marcou falta. O cara foi muito esperto, né? Bateu rapidinho, ó. Não deu para o Pau Torres chegar. E o chutaço no ângulo. O Emiliano Martínez também não chega. Galera, tudo aí na grande área. Mas vou bater essa aí para o meio. No Wanderson. Já chama. Só vem. Tillemans. Já olhou o Lucas. Domina e carrega. Olha o Traoré passando. Recebeu a penalti! Penalidade máxima! Eu estava ligado, cara. O maluco deu o carrinho para tentar interceptar a bola. Mas olha só no replay. Ele acabou não interceptando. E de quebra acertou o Traoré. Se liga. Ó, a gente deu o passe. Ele foi. Ah, moleque! Já era. Tem dessa não. Vamos lá com o craque do time, né? Chaves Simons. Ele na batida. Na perna direita. Na boa. Caprichou! Bateu bem demais, garoto! O goleiro acertou o canto. Mas o pênalti foi tão bem batido que não tem o que dizer, né? Não dá para pegar. E o pênalti também, mais do que real, não teve nada de roubo. Olha só a batida. Ah, moleque! Chaves Simons! Como está voando nesse time o Chaves. Já estamos aí no segundo tempo, mas vou te falar não. A gente não vai fazer alteração por enquanto. O time está bem encaixadinho ali. É focar e tentar meter o terceiro gol para não correr o risco de perder pontos do Lanterna. Vem o Luton de novo, ó. Ó. Um bate-rebate perigoso. O Chaves já emenda ela para o contra-ataque. Aí o Altskens. Girou bonito demais. Meteu ela no Douglas. Luiz. Abriu com o Diaby. Moussa Diaby. Manda por cima. Ah, era por cima, cara. Não deu tempo de cavar essa bola. Cara, vamos dar uma mexida na galera aí, ó. Diaby está meio cansado. O Bailey também focando sempre nos pontas, né. Os caras que avançam. Vamos colocar também o Matt Cash. Chaves Simons. Certa piscante. Está maneirinho. Está maneirinho sim. Mas está cansado. Então vem o Jacob e o Ransay. Dominaram. A gente já atira na boa. Na bola, cara. Tem falta não. O time sai tranquilo, ó. Douglas Luiz. Tranquilo. Tranquilo aonde? Aonde? Que isso é tranquilo, cara. Ah, mano. Te falar, velho. Te falar, cara. Tentei sair ali de boa. Mas olha só. Domínio do Douglas Luiz para o passe. Já foi igual o Mongoloide. E a zebra vai acontecendo. Agora é seta total para cima, cara. E a gente está afobado sim, ó. Ó, ó, ó. Passe errado bobo. Bobo demais. Vai, Diego. Mano. Olha o tapa para o torre. E zagueirão. Chegou ali. Botou o goleiro para fazer o milagre. Por muito pouco a gente não empata. Mas vamos lá, Beile. Para cima dele. Fintou e é falta. Vamos ter essa bola na área. Cara, geral, hein. Vai geral. Vou bater ela arrasante ali. Para alguém chegar antecipando. Batendo o match cash. Cara, desvio na defesa. Olha aí. Olha aí. Quatro, velho. Bola para o Douglas. Aí o Tillemans. Abre essa. É contigo. Vai, bom dia. Para o match cash. Invade a área. Vamos lá fazer mais um, mano. Faz mais um, cara. É pênalti do goleiro. Dois pênaltis na mesma partida. E o goleirão só reclama. Mas foi muito pênalti. Olha só. A gente tocou. Ele veio atropelando o match cash. É o próprio que vai para bater, velho. E não temos mais o nosso crack. Eu vou bater com o Lucas 81. Está melhor aí para a cobrança. Vem na boa. Canhotinha nela. Preparou. Ah, de novo, garoto. Batemos rasteiro novamente. E o goleiro chegou a tocar nela. Mas a gente faz o gol. Será que dá tempo de mais uma tentativa de, de repente, empatar o jogo? Recuperamos, hein? E vamos. Bom dia. Pode ter mais uma chance. Apareceu o match cash. Posição legal. Rolou para trás. E agora é na boa. Capricha Tillemans. Soltou a pedrada. Bate e rebate. Ela sai amortecida para o goleiro. Fim de papo, cara. 4x3 para o Lutonkau. A gente perde do Lanterna. Era fora de casa, mas eu sempre falei, velho. Time assim que está na zona da degola e a gente joga mal. A gente foi muito melhor contra o Chelsea, que é um dos favoritos ao título. O time caiu para a décima segunda e vamos encarar mais um desesperado na tabela. O match cash jogou muita bola aí, sofrendo aquele pênalti, arrancando. Ele vai para ser titular agora. O Wanderson está seta para baixo. Vamos que vamos, então, hein? Bola está rolando, moleque. Carregar mais com o Diaby, cara. Aproveitar essa velocidade dele. Trouxe ela para o meio. Mais um pênalti. Só faltava, né? Três pênaltis no mesmo episódio. Chave dominando, tocando para o Tillemans. Diaby. Vamos lá. Dá um gás. Dá um gás mais. Mais. Vai mais, vai mais. Agora dá uma brecada. Trás ela para o meio. Esperou. Tocou no Chave. Volta lá no Lucas. Está marcado, né? Está aparecendo o Tillemans. Isso. Tabelinha. Vai, Chave. Vai. Oh, Tick. Vamos, Aston Villa. Não vai ser contra o Luton que o time vai cair de rendimento. A gente vai encarando agora o Voldemort. E vamos voltar às vitórias. E a tabela foi na moral. A gente tentou primeiro no meio, depois a assistência do Chave e mais uma do nosso camisa 10. Olha lá, Traoré. Daquela invertida básica ali para o Diaby. Tocou na frente para o Metcash. Já está aproximando ali o Tillemans. Apareceu. Olha o Waltkins. Vai para dentro dos caras o Waltkins. Segurou. Marcação apertou. Ele dá o tapa no Tillemans. Tentou no Chave. Vai sair não, hein? Vai sair nada. A gente já recupera. Olha a bola para o Tillemans. Rolou para o Chave Simons. O passe não foi bom. Vem, bola na área. Não pode, cara. Deixaram o Lucas Dainey ali sozinho com dois atacantes do Voldemort. Te mentir não, hein? O Tillemans de longe é 87. Será que dá para arriscar para o gol? Caprichou. Meu camisa 8. Goleirão faz uma grande defesa. Chute foi maneiro. Diego Carlos. Metcash. Já bota para correr ali. Vamos que vamos. É tua, Diaby. Bom passe. Excelente passe. Vem o Chave. O chute saiu prensado. Mas foi muito bem, hein? Chave. Vamos organizar esse meio campo, cara. Temos que criar mais. Diaby dali. É, o forte dele não é chute, não. Chave já ganha mais uma no meio. Já toca para o Diaby. Tem muito espaço. É agora. Caprichou. Olha o Otkins. Girou bonito. Espalma. O goleiro explode no travessão na sequência. Grande jogada. Olha só o Diaby. Carregou, tocou o Otkins. Ele é o novo imperador, velho. Na boa, ele lembra demais o Adriano Imperador. Protegendo a bola na grande área. Conseguindo girar para cima dos adversários. Caraca, mano. E ele não tem o físico do imperador, não, hein? Se tivesse a nossa muralha aí, camisa 9. Pau Torres. Já perdeu na velocidade. É muito lentão o Pau Torres, cara. Isso aí que pega nele. Ele é um bom zagueiro. Mas a velocidade pesa para cacete, mano. Vai ganhando. Tillemans no físico. Aí o Chave com Douglas Luiz. O Diaby já disparou. Toma ali bola, Diaby. Vamos que vamos. Para matar o jogo. Vai, Chave. Adiantou para cacete. Teve que puxar a bola ali no contrapé. Seta recuadaça para baixo até no talo. Vem bola na área. Até o Diaby voltando ali para ajudar. O Lucas ganha. Chuta. O Otkins. Acabou, rapaziada. Acabou. Em casa a gente não perde ponto. E vencemos ali mais uma no campeonato. Nosso 9 decisivo. E mais uma assistência do Chave. Oitava posição. Finalmente a gente entra no grupo seleto de uma vaga europeia. No caso aí, a Europa League. Vai que vai, né? O time tinha caído para 12º. A gente venceu e já subiu. E jogamos aí o Borne Malte para 17º. Que, aliás, agora sim é a última posição fora da zona. E vamos encarar o Burnley. Nesse momento é o Lanterna. Então, véi, mais uma chance de não perder para o Lanternas. Como a gente perdeu para o LutonTal naquele jogo. Vamos de time completasso. Não tem ninguém cansado. E muito menos seta para baixo. Só bora, rapaziada. Uniforme pretão bonitão do Aston Villa. Segundo jogo fora de casa no episódio de hoje. Caraca, olha esse passe. Está escurão ali, mano. Está batendo uma sombra com o uniforme preto. Está até ruim de ver. Vamos ver se a gente escapa aí com o Lucas. Bota a velocidade, olha. Ninguém chega. Ele vem. Ele traz. Toca no Traoré. Fintou. Trouxe ela para o meio. Olhou no Xabi. Já vai de tabelinha. Gira. Toca. Ai, ninguém aparece. Moça. Saiu o Xabi. Dominando. Vai que vai. Tillemans para o Traoré. Vem chumbo. Grosso. Vem golaço. Que golaço. Aston Villa. É o Traoré. E aí, moleque? Bola é dividida. No tapa do Oliolte. O Oltigues para o Traoré. E aquele chutaço, né? A canhotinha ali funcionou. Mas que foi. O veneno foi. Que chute lindão. Pegou um três dedos arrumado. Tem o Xabi. Tentou sair ali, mas não passou não. É o Burley que vai. E a gente faz o desarme. Diego. Vai com Tillemans. Não vamos dar sopa para o azar. Tomar uma virada. De repente um empate. E perder pontos contra o Lanterna de novo. Olha o Lucas. Não marcou. Bateu o Martínez. Ele defendeu. Nem sei como. Mas salvou o nosso time. A gente não consegue encaixar o contra-ataque. Vem pressão do Burley aí no segundo tempo. Mas o time agora pega. Moussa Diaby. Dá aquele gás. Aquele gás. Mais uma do Burley. Aí o Tillemans tentando proteger ali para não deixar a tavela. E a tavela acontece bonita demais. Mas o Martínez estava ali. O Martínez está ligadão, mano. Paulo Torres. Tira para o Tillemans. Já sai com o Chavinho. Vamos lá, Chaves Simons. Esticada para o Diaby. Moussa Diaby. É do jeito que ele adora. É na velocidade. É na velocidade. Chamou o Chave. Segurou bonito. Já tocou ela para o Tillemans. O time desce com vários. Apareceu o Vandinho. Vamos lá, Wanderson. Segura. Olha. Toca. O Traoré está pedindo. É o Diaby, aliás. Tocou para o Chave. Chutou prego. Voltou no artilheiro. Explode de novo na bagunça, cara. Que jogo louco. Vamos mexer nos pontas novamente, cara. E vai que vai naquele esquema. O Wanderson também bem cansado. Vem o Metcash. Alterações bem parecidas. Eu vou colocar agora o Bobacar no lugar do Douglas Luiz. Para dar um reforço. Ele marca mais forte. Quatro alterações aí. Para ver se de repente a gente mete o segundo. Ou pelo menos segura o zero deles. Olha a bola rasteirinha para o chute. Bate, rebate. Sobrou com o Buendia. Ele tem a qualidade do domínio. Espera a aproximação. Dá uma segurada. O tempo agora está do nosso lado. Metcash para o Buendia. Vai que vai. Linha de fundo. Caprichou essa. Passou do Bailey. Sobe aí junto. É tua. Diego Carlos. Espera alguém marcar. Já saiu boa com o Buendia. E vai segurando lá na frente. Metcash dá um gás. Acelera essa. Segurou. Hum. Onde o cara vai? Coitado. Passou batido. Vem tabelinha. Metcash. Linha de fundo. Segura. Vai. Carregou. Jogou ele para fora do gramado. Ih. Ficou maluquinho. Ficou pistola, né? Achou ruim do lance. Toma que toma o cartãozinho para ficar mais esperto. Então é o último lance. Já está de boa. Vamos meter essa um pouquinho mais alto dessa vez. E ela vem lá na segunda trave. Sobrou. É nossa. Não é não. Mas é mais uma vitória. Seja um a zero. Mas que vencer é bom. É bom demais. E a gente mantém o G8. Quem sabe talvez até subimos. É. Mantivemos. Mas está de boa que a gente abriu dois do Brent Forte. Que é o nono colocado agora. E agora tem aquele chamado jogaço, né? E para a nossa sorte todo mundo bem fisicamente. O Traoré, a setinha ali, está pegando para ele, né? E o cara como ponta esquerda só está 73. Cara, vamos de Bailey. Só que só para a gente não ficar moscando, né? O Traoré continua sendo titular. Mas eu vou deixar ele como segundo atacante, véi. Ele está invertido ali. Mas segundo atacante ele rende mais. Só que para esse jogo o Bailey é o titular. E a Novela Park, hein? Segundo jogo em casa. Agora pegando o quarto colocado. Que briga ainda pelo título e pelas vagas aí de Champions. Vamos tentar surpreender assim como surpreendemos o City. O United, aliás. E o Chelsea. O City a gente tomou dois cocos. Dois do Haaland. Aí vem o Wanderson. Já bola para o Xavi. Ele estava esperando. Vai voltando com o Diaby. Moussa Diaby. Encara. Carrega. Tem espaço. Não tem opção ali. Tem que voltar ela no Xavi. Fintou bonito. O Gagipô. E garantiu essa bola parada. Vamos lá, Diaby. Vem trazendo. Achou uma brecha. Ficou em cima. Rolou para o Xavi. O que é isso? O que é isso? Vai ter essa bola na área aí. É onde mora o perigo. Tiramos. Chave completa. Mas está ainda com o Liverpool. O Gagipô. O que é isso? Ah, está de caô, mano. Ele pode bater mais uns 10 mil chutes ali que ele não vai acertar um desse. Que golaço. Está de brincadeira. Dominou e já nem olhou. Mandou ali no ângulo. Caraca, velho. Aí. De novo. Que isso? Vai ter o Waltkins. Três dedão maneiro aí para o Diaby. Ele acha uma brecha. Ele vem para cima. Ele carrega. Ele pode bater. Ele bate. Em cima do Alisson. Gagipô. Já sai com o Robertson. É o segundo tempo. Bola na trave. O Lucas não consegue afastar. Conseguiu agora. Vamos ver o que dá para fazer nesse contra-ataque. Cava. Ah, mano. Já está ali no Darwin Nunes. 2 a 0 para o Liverpool. Agora ficou praticamente impossível de tentar ganhar um ponto. Diaby. Ganhou a frente. Tocou para o Xabi. Já distribui na boa para o Leon Bailey. É o Arnold na marcação. Vamos encarar. Traz ela para o meio. Olhou. Leon Bailey. Diaby. Dominou. Bateu. Desviou. No Van Dijk. E temos escanteio. Xabi. Vai, Waltkins. Vem comigo. Desce aí. Desce aí. Desce aí, meu ponta. O Bailey demorou 3 horas. Mas vai. Vai. Vai que está com a gente ainda. Bola para o Bailey de novo. É o Arnold marcando. Leon Bailey encarou. Fintou de novo. Lindo lance. Rolou para o Xabi. Vai. Vai, time. Vai. Vai. Isso. Isso. Bate. Bate. Bate forte, Xabi. Chute dele não é forte, né? É bola batida de colocada. Temos mais uma. Vai, Diaby. Rolou. Tillemans. Cavou ela para o Diaby. Vai voltando com o Liverpool. Fim de jogo. 2 a 0 para os Reds. É. Isso aí realmente estava difícil vencer. Mas, cara. A gente deu muito mole. Principalmente no segundo gol. Primeiro não tinha o que fazer. O cara já dominou e mandou na gaveta. Caímos aí então fora do G8 por enquanto, né? Fomos para nono. Vamos lá então, hein? Mais um jogo. Quinto jogo de hoje contra o Everton. Penúltimo antes de abrir a janela de transferências. Esse jogo é fora de casa, né? O terceiro fora. Bola adiantada. Vai dar ruim. Ele vai chegar. Bateu na trave. Caraca, que cacetada. Bora disparar, hein? Bora que bora. Olha o Lucas achando uma brecha. Rolou para o Watkins. Aparou para o Diaby. Ele está doido para desencantar, cara. Mas o gol dele não sai. Enfiada de bola. E gol do Everton. Olha só o que aconteceu nessa saída, moleque. Saímos com o Douglas Luiz. E o passe? Passe errado. Mais uma saída errada com ele. Foi assim um gol que a gente tomou hoje. Está sendo mais um agora. Vamos lá, Tilemans. Adiantou Bonito. Botou na frente. O passe é maneiro para o Chave. Aí é categoria do Camisa 10. Rolou. Tocou Bonito. Vai de primeiro. Um calcanhar. Tilemans. Bota no chão, time. Isso, Chave. Isso. Vai. Abre o jogo. Tentou. Vai agora com o Tilemans. Aí sim. Moussa Diaby. É daquele jeito. É na velocidade máxima do Camisa 19. Rolou ela para o Tilemans. Deu no chave. Vai bicar para o gol. Experimenta. Volta. Traoré tenta. A sobra é nossa. Vamos ter mais uma chance no primeiro tempo. É tabela. É passagem. É boa. Bola only. O Waltkins. Parou no paredão do Everton. Ele está muito bem, cara. Mas o Waltkins está seta para baixo. A gente também tem o Tilemans. Cara, eu vou colocar o Dendoquerra ali no lugar do Tilemans. Que é o que tem aí para a gente, né? Temos o Joey Mignin. Mas deixa ele fora por enquanto. Não está valendo a pena. De centroavante não temos condição. Mas eu vou improvisar o nosso ponto à direita. Buendia. Ele joga setenta por ali. Ou de repente a gente bota o Diaby. Cara, eu vou tentar. Vamos lá. Diaby setenta e quatro de centroavante. Dendoquer. Vamos lá, chave. Vai Dendoquer de novo. Passa. Vai, time. Aí no Buendia. Tem muito espaço. Vai para cima deles. Buendia ali empurrou. Rolou para o Diaby. Toca. Ai, de primeira, cara. O Traoré estava sozinho para chutar. O Buendia, o Dembélé, cara. O Diaby, aliás, dominou totalmente ali. Difícil para girar e chutar. Mas o time vai. O time está jogando bem. Doidinho para empatar esse jogo. Vamos, Diaby. Chamou o Buendia. Agora faz o corredor. Vai na linha de fundo. Segura. Protege. Ah, mas não deu. Ele deu falta de ataque. Ataque roubado, velho. Olha só o replay. A gente foi puxado dentro da área. O cara travou a perna nas nossas pernas. Ele deu falta de ataque. Mas é bizarro esse juiz. Vamos meter ataque total, cara. Já perdi a paciência. Se a gente não fizer um gol ali sem encostar em ninguém, o juiz vai parar o jogo e beneficiar o Everton. Opa, olha aí o chute. Vai, Martínez. Geral na área. Essa vem para o Torres Tenta. Vai sobrar com os caras de novo. Tiramos. Vai. Três horas. Vocês viram que ele armou o chute. Três horas o atacante chegou e chutou antes dele. Aí o Diaby já sai de centroavante para armar essa jogada pela direita. Vamos lá, Buendia. Fintou. Rolou no Dendoque. Olhou para a área. Cruzamento. É escanteio. E o Lucas vem na batida. Vamos mandar ela fechadinha demais. Tirou a zaga. Mas está contra a oreia. Pode bater para o gol. Ah, o cara no carrinho ali, hein. E o Paulo Torres não acompanha. Não aguenta correr o Paulo Torres. Agora consegui na bola, cara. Mas na bola, mano. Ele vai expulsar o Paulo Torres. Esse juiz é muito caseiro. É caseiro. Esse juiz é caseiro, mano. Não tem o que dizer. Ó, o carrinho foi na bola. Se liga. Na bola lá. A pontinha da chuteira na bola. Vamos lá no manual com o Emiliano Martínez. Bola explodindo a barreira. Dentro do quê? Cara, se a gente conseguir um empate aqui vai ser um milagre. Porque do jeito que o juiz está beneficiando o time da casa. É brincadeira. É coisa assim bizarra, cara. Parece os Vares aí do futebol brasileiro. Vamos lá, Buendia. Chama. Só chama. Vamos, Everson. Abre esse jogo. Abre o jogo, Everson. Por que tu quis tocar no Diaby? Douglas Luiz na raça recuperou, hein, cara. Valeu ali a vontade. Múlcia Diaby. Está marcado. Meteu ela por cima. Bate, rebate. Chave. Vanderson. Calcanhar para o Buendia. Vai bater. Ele nem chegou. Ganhamos. Ganhamos, cara. É agora. Com um a menos. Vai, mano. Vai, time. Acredita. Douglas Luiz. Caprichado ali. Vamos ter escanteio. Vai geral para o ataque. Olha, o Martínez está lá também. Um jogador a menos. Mas vamos ver se vai dar bom. Cruzamento é para ele. Emiliano Martínez. Tocou Diaby. Bateu. Não entrou. Não entrou. O Chave vai pegar. O juiz acaba. Caseiro. Caseiro esse juiz. Bola está lá no ataque. Ele me termina a partida. O Chave ia pegar sozinho para armar mais um ataque. Muito caseiro. Caseiro demais. Aí dois tropeços seguidos. Caiu para a décima posição, cara. E o Everton entrou no G8. Olha só o melhor jogador do continente asiático. O Oscar. Talisca aí do Guanzu. Evergrande. É, ele ficou em segunda. Ele não está no Alnars aqui mais. Voltou para o Guanzu. E o André Ziniesta do futebol japonês. O Viseu Kobe ficou em terceiro. E olha só que trairagem, mano. Três partidas de suspensão para o Paulo Torres. Três. Ele tirou na bola, cara. Ah, é revoltante. E o melhor jogador do futebol sul-americano. Cavani do Boca. Em segundo ficou o Soares do Grêmio. E o Hulk do Atlético em terceiro. E olha como está a artilharia aí da Premier, cara. O Watkins tem sete gols. É o nosso artilheiro. Está a quatro ali do cara do Mikkel, do Brentford. Que tem onze gols marcados. O Watkins está metendo o gol, véi. É o nosso novo Adriano Imperador. Ele está arregaçando. E o Xavi está jogando muito bem também. Com quatro assistências. Traoré também está com quatro. O Xavi, além de assistências, faz bem gols, né? Pela camisa 10 que ele está vestindo. Vamos parar por aqui. Cinco partidas. Próximo episódio a gente dá sequência. Vai ter a abertura da janela. Vai ter o novo Messi chegando. E a gente vai buscar, mano. A gente vai buscar coisas melhores aí para o time voltar a ganhar. Duas derrotas seguidas. Não é fácil. Mas a gente vai recuperar essa parada. Estamos juntas. E até a próxima. Tchau.